Estamos na Rua Histórica, Rua Histórica do Barracão Ah, tá bom, é muita história, né? Aqui é a Rua Barracão, então o pessoal conta uma história aqui, mas aí acabou o nome da rua, que aqui de primeiro tem uma feira Mas aqui é a Rua dos Barracões, Rua das Pedras Ai, ai, de vez em quando é o ventinho, pessoal, não vai estranhar não Vamos entrando nas feiras, aqui continua a mesma rua, mas aqui é a rua também, Barracões? É, se chama Rua das Feiras Rua das Feiras Pessoal, estamos aqui nas ruas das feiras, né? E aqui a gente tem que ter um certo cuidado, aqui eu estou entrando em outras ruas Aqui é a feira, a Rua das Feiras de Central E aqui é Rafael Raio, é o pessoal vendendo pastel ali, coxinha Vamos tomar o café da manhã pra ficar forte E aqui o nosso amigo aqui vendendo pastel, ó E aqui é Central, e aqui é Bahia E aqui é Rafael Raio Trovão, meu rei, ó O pessoal vendendo chapéu, vendendo joias, vendendo tudo E desde já agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações Rafael Raio Trovão E pessoal, e aqui é a feira de Central, meu rei, o pessoal vendendo ali, ó É, cabo de machado, vendendo tudo, né? E tem uma menina ali vendendo também o Diadema, vendendo tudo Então, aqui é Rafael Raio Trovão, pessoal vendendo tudo aqui, não é? A feira de Central, Bahia, meu rei E aqui é Rafael Raio Trovão, mostrando tudo pra vocês Pessoal vendendo relógio, vendendo tudo Estamos aqui na feira de Central, Bahia E aí, Jacira, eu vou perguntar que... E aqui, ó E aqui eu vou descendo Minha amiga Jacira, que é a guia, né? E aqui eu tô mostrando, ó Mostrando a feira de Central Então é correria Então a gente estamos com o guia aí Aí eu disse assim, não, vou esperar Jacira, né? Mas aqui eu vou fazer só essa parte aqui